Bom dia, vou ler uma palavra pra vocês. É um livro que tá me tocando muito, depois da palavra de Deus, né? Como controlar e vencer a ansiedade? Ele tem falado comigo, é do padre Ardeano Zandonal. Me tocou muito aqui o desafio da jovem que o padre mencionou, né? Tá passando por depressão. Escuta. O que realmente significa ter ansiedade? Vai além de simplesmente se preocupar. Ansiedade significa noites em claro, conforme você suspira e vira de um lado para o outro. É o seu cérebro nunca sendo capaz de desligar. É a confusão de pensamentos que você pensa antes da hora de dormir. Tem acontecido comigo, às vezes. E todos os seus piores medos depois aparecem sonhos e pesadelos. É acordar cansado mesmo que o dia só tenha começado. Ansiedade é aprender como funcionar em privação de sono. Porque você só conseguiu fechar os olhos às duas da manhã. É toda situação que você pensa, como eu posso fazer isso da forma correta? É duas ou três mensagens que você manda se desculpando, caso tenha feito algo errado. Ansiedade é o tempo que você gasta esperando uma resposta enquanto um cenário se monta na sua cabeça, questionando o que a outra pessoa está pensando ou se ela está brava com você. Ansiedade é a mensagem não respondida que te mata por dentro. Mesmo que você diga a si mesmo, talvez a outra pessoa esteja ocupada ou irá responder depois. Acontecer comigo isso. Ansiedade é você acreditar em cada cenário negativo que você cria. Ansiedade é esperar. Parece que você está sempre esperando. É o conjunto de conclusões inexatas que sua mente cria. E você não tem outra escolha, a não ser aceitá-las. Ansiedade é se desculpar por coisas que nem precisam ser desculpadas. É duvidar de si mesmo e ter falha de autoconfiança. É arruinar relacionamentos antes mesmo de eles começarem. Ela te diz. Você está enganada. Tal pessoa não gosta de você e vai te deixar. E você acredita. Ansiedade é um estado constante de preocupação, pânico e viver no limite. É viver com medo irracionais. É pensar demais. É se importar demais. Porque a raiz das pessoas ansiosas é se importar. É ter mãos suadas e coração acelerado. Mas por fora ninguém percebe. Você aparenta estar calmo e sorridente. Mas por dentro é o contrário. Verdade. Ansiedade é querer consertar algo que nem problema é. É o amontoado de perguntas que te fazem duvidar de si mesma. É voltar atrás para checar novamente inúmeras vezes o que foi feito. Ansiedade é tentar compensar e agradar demais a outra pessoa. É o medo de fracassar. E a busca incansável por perfeição. E então se punir quando você falha. Ansiedade é sempre precisar de um roteiro e de um plano para tudo. Ansiedade é a voz dentro da sua cabeça que diz que você vai falhar. É tentar suprir as expectativas dos outros, mesmo que isso esteja te matando. Ansiedade é aceitar mais do que você consegue fazer. Para que você se distraia e não pense demais em outros assuntos. Ansiedade é procrastinar porque você está paralisando pelo medo de fracassar. É o gatilho que te faz ter um ataque de pânico. É sofrer e chorar sem um aparente motivo. É se agitar, sofrer, quando ninguém mais está vendo. É aquela voz crítica dizendo dentro de você. Você enxagou tudo e você deveria mesmo se sentir um lixo agora. Mas em qualquer coisa, ansiedade é se importar demais com tudo. É nunca querer machucar alguém. É nunca querer fazer algo errado. Mas que tudo é o desejo de simplesmente ser aceito e querido. Então, você acaba tentando demais às vezes. E quando você encontra pessoas que entendem isso, elas se ajudam a superar juntos. Então, você percebe que essa pode ser uma batalha que precisará ser enfrentada todos os dias. Mas que ela não precisa ser enfrentada sozinha. Essa foi a expressão do sentimento da jovem Kirsten Corley. Que muito sofreu diante de sua ansiedade excessiva por vários anos. Essa franca partilha nos ajuda a compreender a ardilosa dinâmica que perpassa os descompasso da ansiedade e como isso pode realmente prejudicar a vida de alguém. Então, essa foi a mensagem que eu estou deixando do livro, né? Seis minutos é muito, né? Para o canal do YouTube. Mas senti falar com vocês. Viu? E dê na palavra do Senhor. Lance toda a vossa ansiedade que eu tenho que cuidar de vós. Que Deus abençoe a cada um. Bom dia. Se inscreva no meu canal. Tchau. E Deus abençoe o mês de junho.